Música Aqui do meu lado o Jonas, o Donida, o Maurício, do Matanza Inc. Estamos aqui no Orra Meu Estúdio. Uma honra pra mim estar aqui acompanhando a gravação do álbum novo deles. Cara, está pesado ouvir alguma coisa aqui, vai ficar muito massa. Mas primeiro, galera, obrigado por me receber. Pô, bem-vindo. E eu queria falar por que eu estou com essa camisa do Leme Kielmster aqui, cara. Porque a primeira vez que eu vi uma tanza tocando ao vivo foi quando vocês abriram para o Motorhead no Via Funchal. A gente até falou disso no outro vídeo, né, Jonas? Mas eu nem lembro que ano foi isso, cara. Acho que foi 2004, 2005. Acho que foi um pouco depois, 2008 talvez, 2007, 2008. Eu entrei em 2007 e estava no comecinho da banda. Doze anos? Doze anos, então. Foi bem louco aquele show. Foi. Pô, e Motorhead, né, cara? Saudoso. Influência máxima nossa, né, cara? Nem precisa justificar que você está com essa camisa. Tá bom. Quero tirar de vocês de saída o nome do álbum do Matanza Inc. Em primeira mão. Vamos falar? Vamos. E aí? Bom, vai se chamar Crônicas do Post Mortem. Um guia para demônios e espíritos obsessores. Que bom de vibe. E por que esse nome? Um astral super gracinha. Porque eu acho que tem tudo a ver com a nossa fase. Acho que o nosso som foi caminhando para uma coisa mais terror punk. Do que a gente ficar preso naquela primeira fórmula do country hardcore. A gente realmente, de fato, a gente começou a banda baseado nisso, né? Numa mistura de hardcore, de exploiter, de pá, com Johnny Cash. E só que, pô, já vão 22 anos, né? Nessa brincadeira. Então acho que a gente, esse disco agora, que eu acho que seja uma resposta ao disco anterior. Porque os discos do Matanza vão sempre, um sendo resposta ao anterior. Eles nos levaram a esse momento que a gente está agora. E é uma coisa muito mais lidar com a morte e lidar com as coisas negativas da vida do que necessariamente com farra, bebidas e carros. Aquela coisa mais adolescente. Já somos velhos. Ninguém aguenta mais cara. Exato, exato. Nosso fígado já... Apesar de ter mudado de nome, não é uma banda nova. Continua a mesma banda. Não é uma banda nova. Vai ser uma banda nova no sentido da abordagem. Porque eu acho que a gente tem um objetivo maior de ser feliz no underground. Que é onde a gente pode ser quem a gente é. Onde a gente pode fazer a música que a gente faz. E se você gostou, ótimo. E se você não gostou, foda-se. Entendeu? E aí só pode meter esse foda-se no underground. É, isso aí. Canal do YouTube do meu underground. Podemos meter um foda-se. E como é que foi o processo de composição, cara? Cara, o processo de composição, ele é bastante escroto, assim. Porque eu faço tudo sozinho, entendeu? Então... Não é detetorial. Não é. Não é exatamente detetorial porque, né? Acho que todo mundo tem... Mas música e letra ou só música e só letra? Eu faço música e letra. Né? Eu faço a música. Eu tenho a ideia da música. A ideia do arranjo da música. E... Mas eu gosto de dizer que a música só vira música da banda quando todo mundo toca. Né? Porque uma coisa é você prever e você tentar criar um arranjo dentro de uma ideia com uma coisa que você faz em casa, no sofá de casa. E outra coisa é quando ela toma forma, quando ela toma realidade. Que isso acontece dentro do estúdio quando todo mundo toca. É a hora que a música vira música. E eu acho que como a banda, ela é muito boa, eu gosto de dizer isso. A banda é realmente muito boa. Sim. Então quando a galera se junta e a música toma forma dentro do estúdio, aí que ela cria a vida, assim, de verdade, sabe? Depois do estúdio, aí a desgraça, fodeu. As vezes você apresenta um riff que é incluído na música, num contexto, numa levada, entendeu? Exato. O Marquinho chega com 99,9%, a gente tem que ter com 1% que é alto. É. E tem coisas assim que funcionam, tem coisas que não funcionam, tem ideias que a gente chega pensando que é verde e a música termina no azul. E quantas músicas você trouxe e quantas estão no álbum? Quantas vão pro álbum, né? Porra, no final das contas, dessa vez deu muito certo, né? Porque as 11 que eu fiz, as 11 entraram. Não descartou nada. Nada. Dessa vez, nada. O Vital não tá aqui, o novo vocalista da banda, ele vai gravar os vocais lá no Rio de Janeiro. Exato. Mas eu queria que vocês falassem um pouco dele. Ele tá no rock, no underground, desde os anos 90. É. Eu comecei em Coca Bola Tequila, lá em 90 e Bolinho. Ele também já tá nesse rolê desde essa época. Ele é um cara muito querido, um cara muito gente boa, sabe? A gente sempre teve uma puta afinidade de arte. Ele é professor de arte do estado, por exemplo. E a ideia de chamar ele pra banda foi um estalo. Na verdade foi um estalo, porque a gente tava... Porra, tava mandando teste pra galera. É, a gente tava tentando achar alguém e depois... Pô, e o Vital? Mas uma galera chegou a fazer teste? Sim. Chegou. Aqueles testes de mandar gravação de celular. Eu mandei pra alguns conhecidos, ele mandou, o Jonas mandou. Aí a gente escutava, pô, esse aqui... Não, isso aqui pode ser. Até quando chegou o Vital, na primeira já... De primeira, ele falou assim, esse é o cara. Não chegou ninguém indo pro estúdio com vocês. Antes não. Não, não. Só trocamos as gravações pra gente dar uma ouvida. É uma coisa muito delicada assim, trocar de pós, né? De vocalista assim, de uma banda. Então, foi um processo que a gente foi ali batendo, se batendo até... Encontrei um amigo meu que tocava com o Vital na outra banda dele e falou, pô, você não... Isso é um Vital. Eu falei, pô, pode crer, eu tinha pensado, mas... Até a da... Porque, em princípio, as bandas do Vital nem tem tanto a ver com uma cansa. Foi um trabalho de prospecção mesmo, sabe? De imaginar como seria esse camarada ali. Entendeu? E, porra, foi uma aposta e, cara, a gente se deu bem nessa aposta. Porque ele rendeu pra caralho, assim, ele foi... Chegaram a fazer show já com ele? Ainda não. Ainda não. Ele tá sendo preservado. Como é que vocês estão preparando ele? Porque, como o Jonas falou, mudar de vocalista é uma ruptura, assim. E o Jimmy tinha muito carisma, assim. Sim, com certeza. Como é que... Substituir o Jimmy não vai ser fácil. Vocês estão preparando ele? Como é que tá isso? Cara, a gente não tá pensando muito, não. A gente nem tá colocando isso como um problema, na verdade. Porque, como a gente não é a continuação do Matanza, a gente não tá simplesmente colocando um vocalista novo e continuando da onde a gente parou. A gente tá tentando se re... Recolocar. É, sabe? Se reentender como banda, entendeu? Em termos de tudo. Em termos de abordagem, em termos de velocidade, em termos de objetivo. Saca? Então... Duas guitares também. Duas guitares full time. É, exato. Agora eu vou, porra, botar direto pra banda e tal. Você vai tocar agora. Vou tocar. Ou seja, você já tocava, mas em alguns shows você não ia, você ia nos... Não, eu passei... Eu saí da estrada do Matanza em 2009. Eu fazia os shows do Matanza Fest. Isso. Que era uma coisa especial e tal. Mas era exatamente isso. Uma vez por ano. Né? E agora a gente vai cair dentro da estrada, assim. Vamos nessa. E aí eu volto com o nome do disco novo. Quer dizer... É pós-morte. Se tiver uma morte, estão renascendo. Eu acho que... É um pouco disso também. É, é. Subconsciente, cara. Bombando. 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 Não foi pensado por causa disso, mas acabou sendo. Acabou sendo, né? Porque tinha vários nomes e acabou ficando esse. Por que será, né? É. Eu queria que cada um de vocês falasse. A música que você mais gostou desse disco novo aí. O destaque. Por quê? Que é uma música chamada Chumbo Derretido. Que tem um riffzinho no começo. Que foi ele que fez. É. Pois é. Não. Mas a chumbo tá mais legal mesmo. Eu tava pensando nela. Porque ela é... Ela é meio diferente. Tem um clima diferente. Mas é pesadona. Aquele esquema que o Donita falou do horror punk. Sabe? Não é... É um pouquinho pra cá, assim. Sacou? E... É uma música que vai surpreender. É. Você, Jonas? Pô. Eu gostei muito da... Pode ser que me atrase. Que é um rock and rollzão, assim. Bem... Tem até um clima meio Led Zeppelin que eu gosto particularmente. Não sei se o pessoal gosta muito, mas... Tem até tatuado no braço. É. Por acaso. Ele viu com a camisa dos anos 70 que vocês estavam tirando essa rodilha. É. Pois é. O pessoal é muito careto. Não. Metaleiro é careta mesmo. E você, Jonas? Qual que é a sua? O seu destaque? Eu... 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 Eu acho que eu diria... Seja o que Satan quiser. Por quê? Porque foi a primeira música que a gente tocou. Foi a primeira música que eu ouvi. A voz do Vital nela. Foi a primeira vez que a gente enxergou uma Tanzainque como uma banda nova. Com uma... Sabe? Com uma identidade musical nova. Por mais que ela já venha, né? A gente tá continuando um trabalho. Eu acho que somos uma banda nova. Sabe? Musicalmente a gente tem... A gente... Como a gente não tá preso. A gente não tem amarras. A gente não tem... A gente continua fazendo o que a gente quer. Mas você vai ver músicas muito diferentes nesse disco do que a gente já fez. Então eu quero acreditar que o Vital e esse momento todo novo, cara, vai surpreender a galera aí. Espero que positivamente. Tem Country Hardcore também. Um pouquinho ali. Tem Thresh Metal. Tem Thresh Metal. Tem Punk. Tem Psycho Billy. Salsa. Nerenca. Exato. Pagode. Cara, esse vídeo ficou louco. Porque no começo a gente falou que é não era uma banda nova. Terminamos falando que é uma banda nova. Mas eu acho que é isso. Uma banda que tem uma história. Então se você não entendeu, você vem aqui e fala com a gente. Eu acho que você tá arrumando um problema com isso. Mas eu acho que resume bem isso. Quer dizer, não dá pra apagar a história e começar de novo. É renascer, morrer e renascer. Que é o que é a vida, na real, né? Até a gente morrer de fato, né? Não, com certeza. Bom, então é isso aí, cara. Obrigadão. Valeu pra caralho. Valeu mesmo. Porra, muita honra estar aqui. Eu te agradeço aí, gente. Demais, cara. Demais mesmo. Valeu, Léo. Maurício. Obrigado de novo. Próxima segunda-feira já tem o vídeo deles mostrando o equipamento de gravação deles. Os riffs novos da banda. Gravei com o Donido e com o Maurício. Fica de olho nos próximos dias. Tem os vídeos antigos da batera do Jonas, tá? O baixo do... Do Doni. Do Doni. É... É só procurar aqui no canal. Na tela já tem... Se inscrever no canal. Já tem o link pro canal do Matanza, pro Matanza Inc. E mais dois vídeos aí pra vocês verem assistindo. Até a próxima. Tchau. Tchau.